Tentando dispersar os manifestantes que estão aqui desde a tarde, início da noite de ontem, aqui na Avenida Almeirante Barroso, bloqueando todo esse perímetro aqui da Tavares Bastos até aproximadamente já ali próximo ao segundo bis. E com todo o trabalho de tática, todo o trabalho de policiamento estratégico, os militares vão dispersando com a ajuda de balas de não letal e também a lei de gás lacrimogênio e também spray de pimenta. A gente vai acompanhando aqui, seguindo a orientação dos militares. Como vocês podem observar ali, olha, mais ali ao fundo, vários manifestantes já se encontram ali ainda tentando resistir a essa ação da polícia militar e eu vou passar meu testemunho aqui mesmo. O cheiro já é muito forte, algumas pessoas já vão se espalhando, vão se dispersando enquanto que outros, mais inflamados, estão mais lá à frente, né? Como vocês vão observando, o protesto vai tomando contornos cada vez mais dramáticos, cada vez mais tensos, mesmo nesse momento em que os militares vão se aproximando aqui dessa passarela, dessa passarela aqui, olha só. A gente vai acompanhando. Vou até pedir desculpa porque está bem difícil mesmo de falar, viu, Pimenta? Se você puder continuar daí... Vem a gelar, manter a segurança em primeiro lugar. ...os manifestantes aqui do outro lado da Avenida Almirante Barroso, onde a PM, com a ajuda da tropa de choque, vai se aproximando do local, digamos que improvisado, né, desses manifestantes, onde eles estavam ali, com a bandeira do Brasil também bem em frente. E nesse momento o protesto vai tomando, vai tomando proporções cada vez mais tensas aqui pela equipe, tanto dos manifestantes quanto também da equipe da Polícia Ambiental. Existe já um grande efetivo da PM aqui nessa área. Aqui vocês estão observando somente a tropa de choque. Mas aqui é mais atrás, a gente observa também, olha Jefferson, aqui mais atrás a gente observa a cavalaria também já posicionada mais ali ao fundo. A gente observa também os militares da Runda Ostensiva Tática Motorizada, a ROTAM. Mas lá atrás, a equipe dos bombeiros para atender a qualquer chamado, a qualquer pedido de socorro, os militares também estão posicionados. Bombas vão sendo dispersadas aí pelos policiais militares para verificar se eles conseguem cada vez mais separar, né, dispersar esses manifestantes. Enquanto que do outro lado aqui, olha, do outro lado, aqui, as pessoas bastante exaltadas, reclamando bastante dessa ação da Polícia Militar. E momento muito tenso, momento muito tenso que a gente vai acompanhando aqui. Vamos, a orientação que a gente recebeu da PM é de que a gente fique um pouco mais atrás aqui dessa primeira barricada feita pelos agentes de segurança pública. Então a gente vai seguindo essas orientações. Mais ali ao fundo já, algumas pessoas já vão colocando o joelho, já vão se aproximando, já vão ali já vão ali com pedido para os militares cessarem. Eu observo também idosos ali no meio, olha, uma situação bastante complicada. A gente observa idosos ali, as pessoas vão vão se abaixando, vão se abaixando aqui. As pessoas vão colocando o joelho ali na pista, pedindo para os militares pararem com essa situação. Mas a ordem é justamente para que eles sejam dispersados, né, pela equipe da tropa de choque. Eu observo que, por exemplo, aqui na área da passarela, muita gente já saiu, viu? Boa parte das pessoas, dos manifestantes que estavam nessa passarela aqui, eles já se dispersaram também, já desceram e vão também evitando. Algumas pessoas, né, vão evitando esse conflito direto com os militares. Enquanto outros, mais inflamados ali, olha, vão chutando as bombas de gás lacrimogêneas ali na direção dos militares no momento em que a PM vai agindo de forma mais enérgica. Olha só, situação bem complicada. Muito complicada mesmo, um perigo muito grande, um risco muito grande para todo mundo. Olha só, a barricada, na medida que a barricada aqui da tropa de choque vai se aproximando, a orientação é para a gente ficar um pouco mais atrás, né, um pouco mais atrás. Enquanto isso, eles vão agindo e vão chegando num momento bem mais complicado. É no local, bem na entrada ali do segundo bispo, o batalhão de infantaria de selva, onde estão a maioria, a maioria dos manifestantes. A gente não tem nem como precisar aqui, mas segundo o que eu pude apurar aqui com alguns manifestantes, são cerca aí de pouco mais de mil pessoas que já se concentram aqui nessa área, desde o início da tarde. A noite também a movimentação foi ainda maior aqui nessa área e a situação se estendeu, né, por parte dos manifestantes aqui. Eles vão... Eu dou a deixa aqui. ...cobrando, reclamando cada vez mais. Estão ficando cada vez mais exaltados. O batalhão de choque vai se aproximando, momento ainda mais complicado. Tela ao vivo, são imagens ao vivo, a polícia militar com os manifestantes, eles falam em dentro de tensão. A gente continua acompanhando, é o tempo de eu dar um recado, a gente tem os nossos compromissos comerciais. É um minuto só, gente. Recado aqui que eu vou me posicionar e... Tchau, 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 tchau.